Pra você que tá chegando agora na franquia, deixa eu te contar, Assassin's Creed é uma das maiores e mais queridas franquias de videogame que existe no mundo. Desenvolvido pela Ubisoft e lançado em 2007, o jogo era pra ser inicialmente um spin-off de Prince of Persia, que é outra franquia que estava em alta por conta da trilogia daquela época, mas o projeto mudou, graças a Deus, graças a Deus que mudou, e assim nasceu Assassin's Creed. Uma das propostas do game é levar o jogador a lugares e períodos importantes da nossa história, revisitando conflitos e personagens reais muito conhecidos, mostrando uma perspectiva diferente dos fatos onde dois grupos centrais dentro da franquia colidem, resultando nos acontecimentos que realmente nós conhecemos existir. Imagine você com um problemão pra resolver, descobre que a resposta pra aquilo já foi respondida há séculos atrás, mas que com o tempo se perdeu. A sua disposição está uma máquina do tempo. Cara, sem dúvida você vai entrar nesse aparelho e buscar no passado a resposta que você precisa, não é verdade? Aqui é mais ou menos isso aí. Cada arco do jogo tem seu próprio grande problema no dia atual, onde as respostas estão sempre em algum lugar no passado. Nós então, o protagonista, acessamos um aparelho por nome Animus, que lê as memórias das pessoas armazenadas em seu DNA. Basicamente, se você encontrar o DNA de Dom Pedro I, você colocar naquela máquina, você pode reviver o passado, a vida desse cara, através desse Animus, tá ligado? Por conta do DNA, ou melhor, das memórias que ficaram salvas no DNA que você encontrou. É assim que funciona em Assassin's Creed. Esse aparelho, ele reconta os passos da pessoa, a pessoa dona do DNA, e nós, os usuários, revivemos aquilo como se fosse a própria pessoa. Geralmente, nós revivemos as memórias de pessoas relacionadas a assassinos aqui no jogo. Um grupo que existiu de verdade no Oriente Médio, mas que aqui no jogo são tratados de uma forma diferente do que na vida real, tá? Em resumo, os assassinos, eles são pessoas que agem na escuridão pra ajudar pessoas que são menos favorecidas. Eles acreditam defender a todo custo o livre arbítrio dessas pessoas. Eles também acreditam que pra alcançar a paz mundial um dia, as pessoas vão ser as responsáveis por isso através dos seus atos de bondade. Do outro lado, nós temos os Templários, que é o outro grupo que também deseja a paz mundial, mas diferente dos assassinos aqui no jogo, eles acreditam que isso vai ser possível, né? Se as pessoas forem doutrinadas e tiverem uma mão forte ali os orientando. No mundo de Assassin's Creed, existe alguns artefatos tecnológicos que pertenceram outrora a uma civilização muito antiga que viveu aqui antes de nós. Na verdade, eles criaram o ser humano pra ser seus escravos e eles eram conhecidos como Isos. Em resumo, novamente, eles foram extintos, mas os seus artefatos poderosos ainda ficaram espalhados pelo mundo. A trama é essa, galera. Os Templários, por um lado, procuram esses artefatos pra controlar as pessoas e atingir, assim, a tão esperada paz mundial, enquanto os assassinos lutam pra impedir esses caras de fazer isso, pegando de volta esses artefatos dos Isos que os Templários conseguiram, ou mesmo encontrando esses artefatos antes pra mantê-los escondidos de todos aí que são mal intencionados, né? A ideia dos assassinos é não permitir que usem esses artefatos pra controle da mente das pessoas, né? Lembre-se, eles defendem o livre-arbítrio, então qualquer coisa diferente disso já não seria a proposta que eles defendem. Basicamente, todas as histórias da franquia envolvem isso tudo que eu falei. Existem exceções, né? Mas a base geral é essa. Somos pessoas comuns que nos deparamos com uma situação complicada, acessamos a memória de algum assassino ou templário através do Animus, revivemos essas memórias pra encontrarmos a resposta que a gente precisava, e então voltamos. Como videogame, Assassin's Creed é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com mecânicas que geralmente focam em furtividade, parkour, finalizadores ao término de um combo corpo a corpo, e se você curte esse tipo de game, esse tipo de coisa, cara, eu acho que no mínimo Assassin's Creed é um game que vai te deixar interessado por um bom tempo. Experimenta! Assassin's Creed pode ser a sua próxima grande franquia do coração, como é pra mim. E se por acaso você já conhece a franquia, desistiu após um ou outro jogo, continue tentando, né? Existem várias maneiras de você acessar hoje os jogos da Ubisoft, por assinatura, pagando baratinho e tal, promoções. Mas testa! Vai que você encontre algum que você gosta e volta com aquela saga, aquela sede, né? Na verdade, de voltar pra dentro da irmandade dos assassinos, né? Da história dos jogos. Existem diversos jogos, muitos na verdade. A franquia está aí com 16, 17 anos. E a real é que cada jogo, né? Realmente tem a sua proposta, diferente do outro, em uma ou outra coisa. E vai ter, né? Um jogo que você vai gostar mais, um jogo que você vai gostar menos, o que é normal, tá? Mas continue acompanhando e testando todos que forem saindo pra você avaliar qual é do seu gosto e qual não é. Dropou? Vai pro próximo! Tem muitos! Pra você que não tá entendendo nada desse vídeo, galera, é o seguinte. Do nada eu tive uma ideia de começar a fazer vídeos como esse, pequenos e diretaço ao ponto, tá? Sobre Assassin's Creed, explicando sobre a lore de Assassin's Creed. Esse é o primeiro, por isso que o nome dele é O QUE É Assassin's Creed? E eu vou tentar falar pra vocês nesses vídeos curtinhos, de 2, 3 minutos aí no máximo, talvez. Esse aqui talvez tenha passado um pouquinho, mas os demais serão menores. Pra explicar, né? Pra vocês com as palavras mais simples possíveis, né? O que é Assassin's Creed de verdade, o que existe dentro da lore. E se você tiver sugestões, Kalil, eu gosto muito da lore, fala sobre isso. Fala sobre aquilo, fala sobre tal personagem, fala sobre não sei o quê. Eu vou colocar aqui na pauta pra gente poder fazer. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo. Se você gosta, se você prefere esses vídeos assim, curtinho, papum. E eu vou ficar muito feliz em ter o seu feedback. É um teste, tá? Se der certo, a gente vai continuar. Mas eu dependo do seu feedback, né? Da sua resposta. Comenta aí. Valeu, gente! E aí 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 E aí